Fala galera, beleza? De novo, tenho que arrumar isso aqui, né? Porque de novo estou gravando com o microfone, o fone que vem junto com o Playstation 4. Mas não é isso que devo dizer agora. Finalmente me liberou essa porra desse jogo. Não sei se vai dar pra ver aqui, olha ali. 3 e 4 da manhã. Beleza, voltando aqui. Como eu falei, não sei se deu pra ver, mas é 3 e 4 da manhã. Então, mano, vamos se enrolar aqui, velho. Cuidou esperando muito tempo jogar isso aqui. Tá, foda-se. Tá, tá bom, foda-se. Não quero saber disso não. Vamos começar logo com isso aqui. Pra quem não percebeu, né? Resident Evil 2. Olha aí, meiai. Fica quieto, calma aí. Ela estava estressando, sabe? Então eu pensei que ela estava ameaçada. Boa, boa, boa. Ok, nos diga, foda-se agora. Quantos bebês você teve? Não, cara, eu quase tive uma voz. Oh, vamos. Olha, só escuta, tá? Ela se aproximou e eu tenho que olhar ela. Você tem que ver sua o olho, sua nariz, sua própria face. Parece que ela estava morando. Yeah. Ela parece como um corpo. Como um corpo de coragem, cara. Parece como minha esposa. Eu nunca vi o que você gostou. Eu não consegui dormir desde essa noite. All right, calma aí, cara. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Você tem que ser forte, ok? Não se preocupe lá fora, certo? Sim, você tem isso aí. Se você freita aqui em torno de essas coisas, você vai ter tinta-se de novo. Você vai ter tinta-se, cara. Oh, come on. É só está ficando bem. Eu vou ter tinta-se de novo. Oh, cê! Oh, cê! Não, não, não. O que eu vou fazer? 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 Não, mano. Ele é zumbi. Olha isso, cara. Tá, vou fechar aqui? Ou é para entrar aqui? Eu entrei, mano. Não sei. Não sei se sabe para fazer isso. Não era. Não é para entrar aqui, cara. Não vai entrar aqui. O que eu vou fazer? não sei um pedaço a garganta do cara mano acertei o caralho man tá difícil e bugou nossa senhora cara maluco com a garganta do policial pelo menos parecia essa é a garganta tá feita em casa aqui o cara deixa eu correr daqui sai fora o cara que você se foda tá chave olhem oi é o posto mais 18 aí mano vou correr que os caras vai virar zumbi isso aqui com certeza tá bom eu ensino aqui a parada de pegar o item e usar e tal oi caralho derrubou um bagulho aqui mano dá a volta hein dá a volta oi caralho mais um aqui mano corre leão corre leão e atleta oi caralho derrubou um oi caralho oi caralho derrubou um oi caralho derrubou um Come on! Get in! Hold on. What the hell is going on? I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. You live around here? No. I'm looking for my brother. He's a cop, too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Oh, my God. Let her see her. I don't know who it is. He's taken care of nothing? That's right, I can't say. Yeah, the answer is. It's impossible to meet your help. The fahrenheit should remain in an interim. But that's true, I'll Ćn'sんで. But now the feeling might result in a Mimi's回來. Okay. The danger was염. Abertura Abertura Attention all citizens Due to the city-wide outbreak You are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station Free food and medical supplies will be provided to everyone in need Oh my god, this is so unreal The police station's not much farther Eles vão saber algo. Sim, mas... O que se nós somos os únicos? O que se não há sobreviver? Não, vocês são sobreviveros. É uma cidade grande. Tem que ser. Parece que estamos indo desde aqui. É mais como correr. Sim, bom chamar. Oh, Deus do céu. Leon, você tem que voltar. O que é? Não, eu não posso. Tenha! Tenha! Oh, não. Claire! Claire, você está bem? Sim! Eu estou bem! Como é você? Você não pode ficar aqui, não está seguro! Vá lá! Eu te encontrei na estaciona! Eu estaria lá! Isto está sem controle! O que é isso? A estaciona! O que é isso? A estaciona! Tem tempo de munição! Acho que tem duas balas, né? Tem duas só! Vou perder tempo de munição aqui, cara! Vamos lá! Beleza! Eu achei que era mais uma cena já! Mas beleza! Vou olhar para cá! Trancado! Tem tempo! Também! Vem vir à cidade de Reckham! Eu vou deixar aqui essa chave! o que é o que a gente vai pegar aqui a erva o respeito beleza munição de 6 milímetros 6 milhões 6 munições aqui essa parte é a parte aberta né isso aqui eu vou pular o que não precisa que eu já tenho vida essa parte da beta no canal aqui ó eu não vou e aí como é que não dá para mover a dar beleza mas só para ver o modelo de modelo criss não idiota então vou me equipar aqui para ver como que ela é e aí não é para ter gastar munição nela e isso aqui é a padrão qualquer padrão é a que tá para cima e é então deixa ela aqui guardada não deixar essas daqui aqui guardada gastar munição pode ter o chefe e aí vamos lá o que eu sei né tá quem já explorou essa é na meta uma com o objetivo o que talvez tenha mudado alguma coisa o principal a roupa do dia e lá e vamos pular essas partes que já mostrou na beta aqui tava faltar um o fusível né e aqui não abre e aí tá que eu já sei o caminho mas eu vou entrar aqui só poder ligar essa luz aqui e pegar você vê que tem aqui tem uma munição aqui e aí eu falei ó e tem uma munição aqui e pronto ali não abre ali até não tem nada então vambora e aí eu espero que esteja gravando áudio uma altura boa e aí e aí e lá é isso aí de força e aí beleza aqui tá tentado e eu não tenho como abrir beleza começou a ser nem tipo de já tá bom ou pagou a tem coisa a mais não sei que tem coisa a menos verdade o desenho que tinha na na versão da meta era maior como e passa correto e agora vamos perder tempo e aí eu falei que eu ia perder tempo perdi tempo aqui né eu já passei cortar meu Deus vai solta tudo dois dois eu acho que eu morri não morri não aprendi muita vida cara a luta de novo mano sai velho oi 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 não vou usar na frente aqui na frente é que tem uma cena né então a gente pula que já vimos na beta ou também você e a faca ok beleza vou só para aqui que vai morrer ele r2 a que faquinha beleza conseguiu caminho a abrir aí e eu vou abaixar uma banca beleza vamos lá e vai meu corre leão o peito da perda é o bagulho aí pegar é aqui também é o famoso de uma coisa só não serve o passar o outro aqui eu não vou nem olha essa parte que eu já vi tá bom e janela com zumbi entre rápida cadê a unição e o cartão que ficava aqui e o cartão fica mais aqui lascou tá isso aqui também já li na versão beta não me engano pega aqui o mapa beleza tá mas e aí caiu o card que fica aqui da 12 a choque ele ficava aqui ó não tá mais aqui vamos lá vai se não dá a pegar 12 fazer aqui né eu acho que a roupa é mais munição boa eu acho que assim vai dar para jogar melhor meu pescoço vai dar doidinha mas foda-se né e a tá aqui tá ensinando a fazer munição tá bom e aí aqui já e pegar a pólvora entre a pólvora com coisa e aí 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 o cara não quero gastar munição mano tá por causa disso que não quero gastar munição eu sou ruim de vida sai 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 eu não sei o que fazer para impedir acho que nem tem como e morreu morreu a gente pegar fora de volta que que é isso aqui e aí a primeira tarefa do novato tá eu acho que é de a polícia passando ler de um escândido você terá que lidera lidar com o caso muito especial na sua primeira tarefa missão é desse cara sua mesa a chave para o sucesso está nas iniciais dos nossos nomes insira as letras na ordem das nossas mesas tem duas trancas uma em cada lado para sua mesa você precisa abrir as duas basicamente a sua primeira tarefa é liberar de lembrar o nome dos colegas mas você já deve ter percebido isso não é verdade é boa sorte ali eu aliás você pode ser difícil fazer o escote da resposta direta e pode ser difícil fazer o estado tá bom só então sangue é dessa por não estar aqui novato então tem que lembrar as iniciais do que tiver as iniciais dos caras e colocar aqui e aí vai toma morreu né morreu né o filho da puta morreu a minha faca sai aí então tá vamos ver se a gente consegue achar as iniciais dos caras a m r e esse aqui não tem e o 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 do outro lado seria de David e de Elliot Elliot Sei lá tá vou ver aqui que que abre aqui mais munição deixa eu combinar essa com essa botar para cá mais nada então tá vamos tentar abrir tentando as combinações tem um papel aqui o relatório de operação 28 de setembro tá se quiser ler na pausa aí e como eu peguei nessa mesa do Elliot né então é o pior que eu não sei qual que seria a ordem acho que de lá para cá então seria e o D e não é m n beleza e aqui seria m r né então é m r não é não é j não não aí foi o cara bem fácil isso aqui mano pelo amor de Deus carregador grande o que o Leon S Kennedy é que não consigo combinar aqui a beleza eu devia ter guardado para aquela outra arma né aquela outra e as outras pistolas que vem na pré-venda a beleza o tempo é cá o cofre tá tá preciso achar a senha do cofre também que não dá para ver nada e não consegue da partida o nome na desequipada então qualquer coisa se eu quiser colocar eu não tenho eu consigo aqui ó o n e eu achei que também vai ter aqui deve ter o nome do cara também eu vou ver que eu não vi é mas beleza vamos então eu vou ver aqui ó tá pode precisar da chave eu consigo voltar aqui depois que essa chave pega lá na frente e vou tocar bem aqui ó eu vou passar direto e inclusive deixa eu pegar isso aqui só para garantir né que é que é isso aqui que a gente faz a gente volta aqui ó e pronto eu construí uma barreirinha eu vou deixar aqui perto é que vai ter um inimigo se não me engano e cadê onde aquilo acende a luz aqui que eu esqueci a beleza e aqui o baú cara eu não guardo essa polva no baú e aqui outra máquina de escrever o que a gente pode achar é mais polva é mais munição a beleza guarda polva não arma não idiota é a polva o que é o filme contém provas não deixe o fora aqui erva o que a gente já vem sabe tá bom já sim e combina com a ver com a verde para dar ela mais poderosa né tá ainda não tem o filme vai revelar então vambora opa calma aí que estão para ver aqui benefícios medicinais de benefícios medicinais de ervas os seres humanos os seres humanos usam ervas para tratar doenças desde o começo dos tempos neste livro exploramos três dessas ervas originárias das montanhas arclay ervas verdes podem curar ferimentos simples enquanto ervas azuis são usadas para tratar envenenamento há muitos anos já as ervas vermelhas apesar de belas não oferece nenhum benefício medicinal bom era o que se pensava até recentemente sabendo-se que combinações de ervas aumentam os efeitos mas foi descoberto que as ervas vermelhas desempenham um papel significativo quando misturá-las de forma correta segundo um mestre meio de mestre da medicina asiática a mistura de ervas azuis e vermelhas produz um composto for que fortalece a costa a constituição física perdão aí a dificuldade porque eu tô com muito morrendo de sono cara e se agora começamos a conhecer se agora começamos a conhecer todo o potencial só agora começamos a entender todo o potencial dessas ervas e sua capacidade de curar o corpo humano pesquisas futuras certamente renderam futuros fascinantes frutos fascinantes meu deus mano tô analfabeto hoje hoje estou analfabeto então munição eu não vou nem arriscar vou pegar a que tem aqui dentro esqueci que não dá eu lembro que tem um que vai ser um corpo daquele lado de lá munição de 12 cofre portátil ah olha a instrução para o corpo portátil pressione o botão para acender a luz correspondente acenda todas para abrir o cofre é preciso apertar os botões numa ordem específica se pressionar um botão fora de ordem todas as luzes se apagarão e se não é isso é preciso recomeçar tudo no início bom então acho que eu tenho que estar lá perto do cofre é esse aqui eu quero um zumbi eu acho que você tá lá perto do cofre vamos voltar lá porque nunca se sabe o que que tem dentro daquele cofre o que é essa mano cala a boca aí eu não sei que dentro daquele o que é que tem dentro daquele que tá aqui nossa senhora cara que susto sai 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 se fosse sair da seta não tiram mais e não morreu tá gostando se não me devolveu a ama e agora sim eu te olhei a faca desgraça soltafota puto tem 2 ah perdi muita vida deixa eu correr um pouco pra longe pegar uma distância aí ó bala o meu de trás eu oi cara sai sai para mim e toma eu acho que quando eu tira com essa bola é menor e dá mais dano sei lá tá viva é da puta e cadê a faca manha aí e tá deixa eu usar aqui aí cadê a faca velho a faca no chão o pai aí pediu a faca mano e olha enfiou nele não bugou é legal bugou o bagulho e cara já começou oi filho da puta não esperava que tem um cara aqui mano a moral e calma calma toma toma também só mais um só mais um aí eu tenho ódio de essa merda tá vamo lá examinar e tá e qual que seria a ordem cara tá bom primeiro o pé direito então todos para a direita né tá 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 então é esse aqui e não é esse nem esse nem esse aqui e tá um aqui aí aqui não tá 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 então tá tá começando tá começando eu esqueci qualquer o quê o quê o quê o cara já sentou uma sequência aqui 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 ah aqui aqui eu não é esse aqui para lá e que aqui aqui eu e agora é isso aqui é animal o que aqui oi caralho eu tô muito lerdo hoje e aí beleza e a musiquinha da hora tá componente subsalente algum tipo de peça pequena e aí lá mas é aqui que eu preciso seguir e eu vou deixar aqui que eu faço depois que eu preciso essa porra eu não sei que eu perdi a faca mano e aí e aqui e a ó eu vou botar nesse aqui e tá 109 se eu não me engano aí da munição e super tá aqui aqui é 3 e aí a gente tem que lenta não o zero três eu já vi o outro água assim que eu tô faca e um a 25 não 107 não oito e não tem só mais um já sai daqui pegar as coisas aí eu dei mais um mas não acho que ele é o do rolo de filme esse aqui ó o povo seria um 02 mas não tem o dois a gente pega outra faca o rol de filme e munição e aí aqui é um estado dos que precisa do cartão e tá o 208 não dá nenhum desse lado dá porque não deu dois é três não é isso aqui outra mochila acho que aumenta a bag aquele e sobre o terminal do armar do terminal dos armários teclado para ter nós está com alguns teclados faltando tá tá bom tá tem que achar as teclas sobre essa lente e deixa eu voltar aqui dentro é que deve ter um baú não tem não tem lá atrás então na verdade aqui do lado e o zumbi roubado roubou minha faca mano e aqui ó eu tenho uma erva aqui guardada não tem não não tem então vamos guardar essa munição de 12 e beleza mais nada cara eu vou usar isso aqui mano eu peguei ficar seguro né é melhor o filme tá foto comemorativa e tá não gira nada eu não sei o que é fazer e eu não faço a melhor ideia e a beleza vambora eu subi ali e dessa vez lá em cima eu vou dar uma explorada bem lá e olha tem uma munição cara seria muito pego ela já que não dá e vou embora e aqui tem mais uma não tem já tem beleza e tem esse armário queria abrir mas não sei as letras deixa eu tentar n e cadê e f não não é que que só vai ter Só vai ter o F aqui, só É, aqui vai mais E aqui também só vai ter o F, aqui vai Tá, aqui vai de... São poucas letras que tem Beleza Aqui a chave O que mais que tem por aqui? Nada Nada Vou abrir aqui Olha o leaker, mano Ele vai entrar aqui dessa vez, cara, certeza Aqui a pólvora Vou pegar isso aqui também pra fechar uma janela Vou dar uma roxada aqui pra ver o que que tem Aqui tem alguma coisa nova Acrescentar algum item aqui Opa Mais munição Outra C4 Não Até eu acho que preciso de outra coisa pra tirar C4 daqui Abistos de alguém Ah lá Tá, os engravatados de merda me prenderam aqui Não sei lá Pior que não é Tá, vamos deixar essa porra aí Acho que dá pra gente voltar aqui depois Vamos seguir aqui o caminho Leon, é o que? 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 Copy Eu vou estar lá Beleza Beleza Ah, deu, esqueci que aquele cai Deixa eu correr logo pra sair daqui Beleza Usa a rabo pra rabo Ah, que mentira cara A gente não tem jeito com a porta Já jogo Jogo lá Tem um Se não me engano pra cá tem uma munição Pega isso, vira Ele não vira rápido o suficiente Mas vamos lá Vamos descer ele falar com o Marvin Que aqui a beta acabava Então Aqui sim é realmente o vídeo Aqui sim é realmente o vídeo Sim Eu sabia que ela ia fazer Ah, você conhece ela? Sim O nome é Claire Eu vim para a cidade com ela Você pode chegar naquele quarto Do segundo Do lado Do lado Eu estou Obrigado Lieutenant Beleza galera Olha só Pera aí Deixa eu dar uma pausa nisso aqui Que interessante Isso aqui O vídeo vai sair hoje Né Dia 25 Mas se liga O Brasil terá uma festa oficial Para o lançamento de Resident Evil 2 O evento é organizado pela Warner Games Parceira na distribuição da Capcom No país Blá 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 É E vai acontecer no dia 25 de janeiro Hoje No caso do dia que está saindo Não no caso do dia que eu estou gravando No mesmo dia em que o jogo Será disponibilizado no mercado Vai rolar uma espécie de encontro de fãs Entre as 4 e as 6 Na Cultura Geek em São Paulo A Avenida Brasil A Avenida Paulista 2073 Na Consolção Pois é cara Que a gente traz notícia de primeira mão Sendo atrasada ou não Aqui Tá Seria os bagulho Tá Agora Encontra os 3 medalhões Deixa eu ver o mapa Ah tá Agora eu vou conseguir A caixa de força É Eu acho que agora eu consigo passar Aqui ó Na porta aqui Eu precisava da chave Tem que voltar lá Mas antes de voltar lá Deixa eu Deixa eu desequipar Ah não dá Ó Examinar Não dá pra tirar Mas beleza Vamos Vamos pegar essa do samurai aqui E guardar essa Só pra ver como é que ela é Recarregar Né Tem uma porta Precisa daquela chave Então vamos lá Deixa eu ver Eu acho Deixa assim mesmo Vamos levar essa polva Pra se achar Erva no meio do caminho Que o itano verde ainda Se achar erva no meio do caminho Eu consigo usar a polva Aí aqui tá aberto agora Ele falou em erva aqui ó Inclusive já vamos testar Combinar Não é assim que faz E agora Eu não sei Como é que faz pra usar Examinar Tá cara Eu não faço a menor ideia Como é que faz munição Depois Eu aprendo isso aí Tá Aquele ali parece A erva do desenho Os clássicos Os clássicos O que que tem aqui Acho que aqui tem um segredo São dois cofres Que eu não consigo Não consegue abrir Tá Aqui seria um panfleto De Coisa turística né De reconcili Vamos usar aqui a chave Abra de sésamo Vai ter inimigo Então vem Vem pra cá Então onde é que a gente tá Tá Saiu daqui E aqui vai ser Ih Cara Eu acho que isso não é bom Eu acho que na teoria Essa parte aqui É ó Essa parte aqui Eu acho que é a parte lá Da onde a gente puxou o cara Mas isso não é bom Deixa eu ver Eu vou dar uma porta aqui Beleza O artigo A pedra vermelha Tá Se quiser ler Pause o vídeo Agora sim Posso voltar a buscar 12 Inclusive o que eu vou fazer Daqui a pouco Esse aqui é o braço Esquerda Da estátua Vou botar aqui Olha isso aqui Não Olha aqui Tá cara Mas E aí O que que eu tenho Não cara Não quero pegar o braço Da estátua Ou tá faltando alguma coisa Acho que tá faltando alguma coisa Porque isso aqui É na É o que tava na foto Tá Acho que deve tá faltando alguma coisa Eu não sei o que que ia ainda Então vamos dar um fora daqui Tô ouvindo esse barulho E não Eita porra Eita Foi bem aqui Aqui na saída Pra ver Tá O link Ele tava aqui fora Então eu não vou sair ainda Aqui mais uma Uma erva Será que nesse aqui também dá pra combinar duas Não Eu vou combinar duas verde Dá Ó Então vou deixar duas verde aqui Opa Ouvi barulho É Não dá pra Passar Tem que ser lá por fora mesmo Então já que ela Por favor Vamos lá buscar a 12 Fazer um corte aqui Quando eu Voltar pra cá Eu Eu volto Então Beleza galera Voltei aqui Finalmente Já tô com a 12 Aqui Deixa eu pegar a erva Estou com a 12 Aqui já Mas vamos lá Vamos continuar aqui Ei Leon Clair Hold on I'll be right there Ok Clair It's so nice To see you How you doing That helicopter Just came out of nowhere I'm in one piece I'm guessing You don't have a key In one of those Fancy pockets Unfortunately No But How are you doing You know Just Surviving That's good Any luck With your brother No Not yet Clair Don't lose hope I'm sure We're gonna find him Dammit You know what that means Yeah Dinner time Clair I think you should go Don't worry about me Leon You take care of yourself Clair You need to go Now Ok Let's get through this Look at us Caia Dá pra contar Dá pra contar Como o Leon só toma No cu Velho Cara O bagulho O Leon passou Ah Agora eu consigo entrar Naquela porta Naquelas portas Inclusive Uma delas Deve ser essa daqui Mas enfim Cara Dá pra contar Mano Quantas vezes o Leon Toma no cu Mano Desse jeito Ah Voltei aqui Falando em porta Que tá bem Até Cara O maluco Acabou de passar Velho O bagulho Ele Passou O helicóptero Isso aí Foi isso Começou a pegar fogo Explodiu E eu só se fode Pelo amor de Deus Coitado Tem um ali Tem um aqui Deixa eu ver se tem ninguém aqui dentro Não não tem Então venha pra cá Venha Inclusive Deixa eu pegar essa válvula aqui Que ela vai ser bobo Pão lá em cima Polvora De qualidade Lascou Cara Eu vou Mano Eu vou descartar essa aqui A gente pega aqui Dá pra combinar essas duas Ah Eu fiz munição de 12 Ó Já vamos testar a 12 Já Já que tem 3 munições a mais Cadê ele já Tem Morreu um Insta Morreu Insta Componente eletrônico Agora sim Dá pra voltar lá Vou tirar isso aqui Daqui Porque Essa porta Que a gente precisa passar por ela Aí Calma aí Calma aí Pei Aqui ali Só entrou Para Eita Eita Que porra foi essa Cara Eles podem estar tão perto Foi desse cara Mano Foi desse cara Porra nenhuma Ele abriu que porta É Droga Deixa eu checar rápido O que que tem aqui Olha Devia ter Trancado ali Com aquela madeira Agora já foi Misturar aqui Não sei que é zoado Misturar Verde com verde Cara Mas Ganadinha De atordo Amém Então vamos deixar ela aqui Que eu vou no baú Guardo as coisas E se eu lembrar Eu volto aqui Tem mais polvo daqui Beleza Sai Aqui onde é que eu estou Ah tá Eu tô aqui embaixo Já lá Nessa parte aqui Beleza Cara Eu tô jogando 46 minutos Bom Já pode gravar Falando em baú Vamos colocar aí As coisas aqui Deixa eu ver O que que eu vou guardar Eu acho que não vou precisar Mas dessa chave Por enquanto Isso aqui Eu vou precisar Isso aqui também Deixa eu já Puxar esse cartucho Aqui Cara Vamos brincar um pouco Com essa daqui E eu vou deixar ela aqui Aqui Beleza Eles são aqui Faca ali Tem dois espaços Aí lá em cima Dá pra usar Essa aqui não Na verdade Já que terminou de gravar Porque deu mal Então Cara Vamos Salvar aqui E finalizar o vídeo Então Se você curte o vídeo Até aqui Escreva-se no canal Deixe um comentário Bote ali o vídeo Para ajudar na divulgação Valor Falou E até a próxima Fui